Fala aí pessoal, seu amigo Wagner aqui, agora 4 horas e 34 da manhã, dia 18 dos 2. Acordei agora, eu durmo cedo né, acordei agora vendo a nossa carteira de Rode bombando e ainda é só o começo. Se você não está nessa carteira Rode, você está perdendo uma grande oportunidade. Clicando aqui em seja membro do canal pessoal, tem um nível que chama carteira Rode milionária por apenas R$ 7,99. Você vai saber os ativos que eu estou investindo e o bom disso é que eu vou te acompanhar em toda a auto histórica para você poder estar recebendo a minha orientação de como se comportar na alta do mercado, saber a hora de sair. Beleza, lá tem conteúdo já ensinando. Eu passei essa moeda aqui, OTX, no 3 de 30, beleza? O 3 de 30 é os meus sinais de entrada todos os dias. Eu passei a OTX aqui, já venho falando da OTX aqui no canal, vários dias, vários meses e a gente acumulando. Quem acompanha meu canal aqui, mesmo no público, que eu entrego muito conteúdo bom e muitas moedas, está lucrando e lucrando muito. Então, se você está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para todos, no celular, para você receber tudo em primeira mão. Então, pessoal, olha o quanto essa moeda já subiu de poucos dias que eu passei ela aqui no 3 de 30. Olha para isso e está explodindo. Eu vou até puxar o gráfico aqui, vou botar um gráfico aqui de 4 horas para ficar melhor aqui, para a gente dar uma olhada. Olha para isso, eu já venho passando aí, OTX, desde no 3 de 30, várias entradas, está vendo o gráfico sujo aqui? São várias entradas do 3 de 30, que é meus sinais de entrada todos os dias. Quem está no 3 de 30, pega também a carteira de hold. Porém, quem está só na carteira de hold, não pega o 3 de 30. E a moeda de OTX bombando e a nossa carteira de hold está bombando os ativos e ainda é só o começo. Está vendo a OTX, esse tanto que já está subindo aqui, ainda é só o começo. 0.07, isso aqui não é nada para a OTX. A OTX esse ano aí, na auto histórica, eu acredito que passa de um dólar e muito mais de um dólar. A OTX tem um grande projeto e você precisa ver toda a carteira de hold, meu irmão, não perca tempo não. Clique aqui em seja membro e seja feliz. Deixa eu colocar agora no 15 minutos. Wagner, dá tempo de entrar na OTX? Dá tempo ainda, pessoal. Dá tempo ainda, beleza? Agora, se você não entrou nela, eu acredito que ela vai fazer uma correção, que isso é normal. Correção não tem nada a ver com reversão. Se a moeda esticou, ela trabalha em onda. Ela trabalha em onda. Só que quando o mercado está no ciclo de alta, que começa a bombar, ela não respeita nada de análise técnica. Ela vai subir e sobe mesmo, não tem isso não. Então, se você não quer ficar de fora do ativo, você começa a comprar o ativo. Mas se a gente for ver pela análise técnica, é para ela fazer isso aqui, dar uma corrigida, derivando, buscando regiões de entrada, para depois começar a subir novamente. Beleza? Essa seria mais conservador. Ela vem buscar essa região aqui embaixo. 0,618, que é a 61 de Fibo, né? Então, seria mais conservador nessas regiões aqui, que é a região de compra. 0,618 e 50 de Fibo. Seria as regiões de compra do ativo, seria aqui nessa região. Beleza? Eu vou até colocar aqui, ó, regiões de compra. Regiões de compra. Porque o mercado trabalha em onda, tá? O mercado trabalha em onda. Então, aqui seria a melhor região. Ela encontrou uma resistência aqui. Claro que ela não, ela pode não vir buscar aqui. Aquilo que eu falei, quando o mercado está explodindo, ela não vem, não respeita. Ela corrige um pouquinho e sobe. Quem já pegou alta histórica aqui, pode comentar aqui nos comentários, pessoal. Eu já peguei várias alta histórica e vários halve do Bitcoin. Então, a moeda só faz isso, ó. Ela dá uma corrigidazinha, puf para cima. Dá uma corrigidazinha, puf para cima. E aí explode, menino. Sem olhar para trás. Então, o mercado está aquecendo, o mercado está bombando e você não pode perder tempo. Então, um vídeo rápido, pessoal, para te atualizar sobre a IOTX. Fique ligado nela. Eu já vi um falando aqui várias vezes. Como os YouTube panelinha falaram que essa moeda aqui não ia para lugar nenhum, é moeda morta. Fala para eles aí, ó. Que a IOTX ainda dá tempo deles entrar. Eles falam isso só porque eles são tirada intelectual, que sabem mais do que os outros. Mas eles investem. Todo mundo quer lucro. Eles investem sim. É só conversinha afiada para boi dormir. Entendeu? Bitcoin não vai te deixar rico, não. Agora, altcoins vão te deixar rico. E aí, depois, a gente transforma esse lucro para Bitcoin. Quem está lá na carteira de rodo, eu já dei estratégia de como a gente vai fazer. Então, meu irmão, vamos para cima, porque o negócio está bombando. Um abraço! E aí, depois, o negócio está bombando.